Salve, salve galera! Tudo certinho? Estou aqui com a Carol, que é coordenadora do setor de música aqui de Cascavel e tem novidades muito legais para vocês. Está chegando o 33º Festival de Música de Cascavel e as inscrições já estão abertas. Isso aí, Carol? Exato! Estão abertas desde o dia 10 de junho e vão se estender até dia 30 de junho desse ano. As oficinas são gratuitas. Esse ano temos 27 oficinas de diversos instrumentos para todos os estilos musicais e também práticas em grupo. Esse ano tem uma novidade, tá? Show! Isso aí! Tem a prática em grupo de banda de marcha e fanfarra, gente. Então é um convite não só para o pessoal de Cascavel, mas de toda a região dos municípios vizinhos para comparecer. Pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura. As inscrições estão no link. Vem a participar e vai ser realizado em vários espaços, começando Teatro Municipal Cefrim Filho, Centro Cultural Gilberto Maier, Colégio Marista, também na Escola Liceu Palestrina e Cia da Música. E o festival vai ocorrer do dia 8 de julho até dia 16 de julho. As oficinas são do dia 10 ao dia 14, porém quase todas as noites nós teremos concertos gratuitos aqui na nave central do Teatro Municipal de Cascavel.